De volta com a segunda parte desta edição especial do Plantão 47, amanhã dia das mães que datam, gente. Concorrência com mãe é desleal. Não dá pra pai concorrer com mãe, dá, Ana Paula? Cada um tem o seu papel ali, mas na hora do apelito ali, os pequenos vão com a mãe, não é assim? É, eu acho que o pai é mais razão, a mãe é mais emoção, né? Sim. É assim? Mas é só fundamental, né? A família é fundamental. A família é fundamental. Isso. Você acha que a concorrência é desleal ou não? Ah, é fundamental, como a Ana Paula falou, do papel dos dois. Eu me lembrei de um fato, eu estava comentando hoje com o Ricardo, Amanda, quando era pequenininha, ela machucava e ela veio correndo pra me beijar, pra me beijar o dodói. E às vezes estava lá no pezinho, eu não conseguia alcançar no pezinho, ela ia subindo, ia subindo. Enquanto eu não desse um beijinho... Ela dava um jeito. É. O Ricardo falava assim, papai beija, mamãe não tem jeito. Não, tinha que ser um beijo da mamãe. É pro beijinho de mãe cura. Eu falei, ela... Não. Pra ela, acho que era isso. Que legal. Você, de certa forma, Zélia, se reinventou quando se tornou mãe? Totalmente. Totalmente? Totalmente. Tua vida mudou? Mudou radicalmente. Em que sentido? Em todos os sentidos. Eu adquiri uma alegria muito maior do que eu tinha. Embora o sofrimento teve, assim, durante a gravidez já, eu sofria fisicamente, mas o meu espiritual estava feliz, porque eu estava ali realizando um sonho, um projeto de Deus, né? Deus sonha com a família. E mudou, assim, totalmente, porque antes eu fazia o meu trabalho em casa, mas, assim, quando eu tive a Amanda, a minha mãe, muito no começo, a minha mãe ajudava eu dar banho nela, trocar. O Ricardo, quando eu estava em casa, ele que fazia, né? Dar banho, trocar. Mas muita coisa, assim, eu tive que aprender. Embora eu sou a filha mais velha, eu via minha mãe cuidando dos meus irmãos, mas uma coisa é você ver, outra coisa é você fazer. Tive algumas dificuldades quando ela, na hora de trocar, na hora que ela ia vomitar, assim, teve uma vez que eu estava sozinha com ela na cama, eu estava na cama de casal, eu ficava com ela durante o dia, na cama de casal, para eu poder cuidar dela, né? O Ricardo saía para trabalhar, esse tempo eu fiquei na casa da minha mãe, o Ricardo saía para trabalhar e deixava uma garrafa de água quente, térmica, na capiceira da cama e o leitinho que ela mamava. Ela mamou ninho até os dois meses, um pouquinho depois, ela não quis mais. Aí tive que dar mamadeira. E para eu fazer o leitinho na cama mesmo, eu fazia a mamadeira dela, né? Eu tinha dado mamar e ela, eu estava, ela fez cocô, enquanto eu estava, ela estava mamando e ela demorava muito para mamar, porque ela dormia, acordava, dormia, acordava. Eu falei, eu vou trocar ela antes que ela termine de mamar. E eu fui trocar ela e ela começou a vomitar e o leite saía para o nariz, aí ela começou a engasgar e foi ficando sufocada e eu já tinha tirado a fralda, ela estava lá com cocô e não tinha ninguém para me ajudar. Minha mãe estava lá para fora, o Ricardo está trabalhando, minha mãe não tinha por quem eu pedisse ajuda. Aí eu pedi para Nossa Senhora, falei, mãe, o que eu faço agora? Eu não tinha jeito de eu levantar ali, eu peguei ela, sou suja mesmo, pus aqui, bati e falei, mãezinha do céu, eu não tenho o que fazer, a senhora faz por mim. Aí ela foi voltando, foi voltando, terminei de trocar, mas assim, passei muitos momentos difíceis. Foi um apuro nesse caso. Foi um apuro, eu pensei que ela ia morrer, que ela foi ficando roxa. Tem muita mãe que passa por isso, né, Ana Paula? Você chegou a passar por isso? Cheguei. Tem pai também que passa, porque eu passei por isso também. É, eu cheguei com os dois filhos. Com os dois? É, o primeiro, eu tinha acabado de chegar do hospital também, dando de mamar, ele afogou da linguinha enrolar e eu gritei, graças a Deus, minha mãe estava junto e aí me ajudou a socorrer. E o Gustavo também, eu tinha que dar mamar para ele de uma em uma hora e ele tinha que mamar uma hora, porque ele saiu com baixo peso, ele tinha que ganhar resistência e aí isso 24 horas. Eu lembro que teve um momento que eu estava com ele no colo dando de mamar, eu estava assistindo o texto do Bizantino do Padre Mestre e ela é cinco minutos. Em cinco minutos eu apaguei. E aí eu acordei com um choro, cadê o menino? Cadê o Gustavo? Estava debaixo da cama. Debaixo da cama. Três horas da manhã eu gritava, porque eu não conseguia tirar nem ele debaixo da cama, porque eu tinha pânico de pensar. E eu só pensava na cabecinha dele, eu falei, nossa, mas a cabecinha molinha e... Mas assim, os anjos amparam, né? Então assim, é um susto que a gente passa mesmo. Mas faz parte que depois serve para a gente rir, né? Para a gente falar assim... Vira história depois, né? Vira história. Vira história depois e passa, né? Essa força aí para as mães que estão chegando aí também, né? Que estão para ser mamães também. O que mudou? Você mudou também depois que se tornou mãe, Ana Paula? Muito. Eu mudei bastante. Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Sabe? Aquelas verdadeiras, né? Felibar também. Eu vivia no mundo da lua. Sim, sim, sim. E quando eu fui mãe, eu tinha uma responsabilidade muito grande de ensinar aquele serzinho tão pequenininho a ser gente, né? A ser uma pessoa do bem. E aí eu fiz muito isso com o Caio. Eu sempre fui uma mãe muito presente de sentar no chão, de brincar com o carrinho, sabe? A gente sempre fez isso. E aí aos quatro anos ele quis muito irmão. muito. O Caio queria muito irmão. E aí quando eu engravidei, eu não sabia que eu estava grávida, Paula. Você não sabia? Não. Eu estava num ritmo de trabalho muito grande, sabe? Ficava 15 dias aqui, fazia curso em São Paulo. E aí eu acabei engravidando. E aí um dia eu passei mal, o Caio virou e falou assim, pra mim tinha quatro anos. Mamãe, sabe por que você está passando mal? Eu falei, por quê, filho? Porque você engoliu meu irmãozinho, ele quer sair. Eu falei, não engoliu nada não. Ele falou, engoliu, mamãe. Ele está aí dentro e você engoliu. E aí quando o Gu nasceu, como ele já nasceu com parada cardíaca, ficou muito tempo na UTI, muito tempo no hospital, foi um processo difícil porque eu tinha uma criança de quatro anos em casa e que estava acostumado com a mãe o tempo inteiro do lado. E aí de repente ele tinha que dividir todo esse espaço com hospital, com cirurgias, entendeu? Não foi assim um processo fácil. Mas o Caio era uma criança assim que ele desejava muito irmão. Sabe aquele amor de querer muito irmão? Então ele que, quando chegou a cadeira de rodas do cu, ele que desmontou, ele tinha cinco anos, ele que desmontou, montou. E ele falava, mamãe, olha, vou ensinar meu irmão da cavalinha de pau na cadeira. Então assim, ele nos fortaleceu muito enquanto pais. Que força que ele deu pra vocês. Foi. E aí a gente, de alguma forma, tinha que aprender rapidamente com aquilo, pra que a gente pudesse ter uma família saudável, né? Uma família que respeitasse as diferenças. E isso nos fortaleceu muito enquanto ser humano. A família da gente, pai, sogro, todo mundo muito junto. Porque eu acho que a família é essencial, Paulo. Se você passa por uma situação assim, se você não tiver uma base familiar forte e junto com você, acontece o que a gente vê muitas histórias de famílias que se separam, entendeu? Quando pega uma situação diferente dessa que você tem que aprender a lidar com aquilo. Abandona no meio do caminho. Sim, sim. Isso acontece muito, né? É, infelizmente. Isso acontece muito, isso acontece muito. Eu conheço, eu tenho um amigo que ele também é deficiente. Ele, quando o pai viu que ele nasceu deficiente, o pai foi embora. Deixou ele sozinho com a mãe. Então acontece, às vezes a pessoa não... O pai pegou e foi embora? Abandonou? Sim. E eu também conheço o caso que foi o pai que cuida. E acontece, mas assim... A mãe abandonou e o pai cuida? É, você vai julgar? Não, aí se você for olhar, não tem um fortalecimento familiar junto, sabe? É uma situação muito difícil. E aí a gente aprende a cada dia mais se tornar pessoas melhores. Porque você é um exemplo dos filhos da gente. A gente é um espelho. Então a gente tem que estar forte. Imagina se eu passasse a infância inteira do Caio, lamentando, chorando. Ele ia se tornar uma pessoa que nunca ia buscar o espaço dele, ia conquistar, ia lutar. Porque ele não tinha isso em casa, não. Ele cresceu aprendendo que a gente pode ter tudo que a gente, ao mestre, a gente buscar. Então eu consigo ser feliz apesar das dificuldades que a vida me coloca. Aliás, o qual é importante a vinda do Caio? Porque o Caio transformou muito esse cenário aqui em Poços de Caldas. O Gu, né? O Gu, aliás, me perdoe. Através de você, principalmente, que vestiu literalmente a camisa da Defipe, principalmente. Você é mãe, não é só do Gu. Você é mãe de várias crianças aqui em Poços de Caldas. São mais de duzentas hoje. E eu acho que é o que a Zélia tornou a falar de novo. Chama-se missão. Eu acho que o Gustavo, ele veio com essa missão de transformar. Eu sou só uma pessoa ali, um apoinho pra ele. Entendeu? Um pequeno apoio pra ele, pra que ele concretize essa missão. E, ao mesmo tempo, ele acaba me ensinando tanta coisa, sabe? Direcionamento, um amor incondicional, a você dar valores em coisas que realmente vale a pena mesmo. Às vezes a gente dá valor em coisas tão pequenas, em bens materiais, e que isso fica pra trás. Entendeu? Então, o Gustavo, de fato, ele veio com uma missão, e eu acredito muito nisso, porque eu pedi muito pra Deus, pra que ele me mostrasse o porquê. Porque eu não poderia passar com um sofrimento tão grande, porque eu tinha amado, eu tinha desejado. Entendeu? Em vão. Então, hoje, ter a possibilidade de estar na Defipe, pra mim, é uma resposta de tudo aquilo que eu perguntei pra Deus lá atrás. Mas o mérito é do Gustavo. O mérito é dele. Tem um motivo. Sim. Tem um motivo. E isso tem a ver com a fé, não é isso? Sem dúvida. E é bonito, a gente vê, muitas vezes a gente não entende o propósito de Deus, né? Depois que eu falo que a missão da gente é como um quebra-cabeça. Deus monta uma pecinha ali, uma pecinha aqui, até a gente entender demora. Mas talvez, não sei, talvez a deficiência do Caio, do Gustavo, Deus permitiu, não que ele queira, ele não quer sofrimento de ninguém, mas ele permite, muitas vezes, pra você tomar frente desse trabalho e ajudar quantas pessoas que não tinham esse trabalho antigamente, né? Pelo menos eu não conhecia, né? E pelo menos com tanta, assim, dedicação, tanto amor. E quantas pessoas precisam da tua ajuda? Com certeza. Gente, segunda-feira é segunda do aposentado na drogaria americana. Quero fazer o convite pra você que está assistindo o plantão, passar por lá e economizar nas três lojas aqui de Poços de Caldas, Francisco Salles, Remigio Présia e Assis Figueiredo. Impressionante, viu? Você não pode perder porque são muitas promoções durante todo o dia, durante toda a segunda-feira. E eu tenho uma notícia importante pra você, que é morador da Zona Oeste da cidade. Passa por lá, em breve, a inauguração, você que está passando na João Pinheiro, né? Deve ter percebido aí a nova loja da drogaria americana, está quase tudo pronto pra inauguração e claro que você vai ser beneficiado, você que é morador da Zona Oeste. Drogaria americana, a rede de farmácias do seu jeito. Intervalo, daqui a pouco a gente volta com a terceira parte desse plantão especial. Até já. Música